E olha, uma idosa de 68 anos foi esfaqueada pelo próprio filho no bairro Centro-Oeste, aqui em Campo Grande. A idosa foi levada para Santa Casa, onde passa por um tratamento, e o filho, o rapaz, de 46 anos, foi preso e levado para a delegacia da mulher. Caio Nogueira, tem todos os detalhes. Volto com você, Caio. Pois é, Rodrigo. Triste essa história, né? O filho fazendo isso com a mãe. Segundo informações da irmã do autor dessas facadas, ela disse que o irmão tem problemas psiquiátricos. A polícia encontrou a mulher esfaqueada, tomou alguns golpes de faca, então, do filho dela, foi encaminhada para Santa Casa, está recebendo atendimento médico. Não tivemos informações do estado de saúde dela. Já o filho dela, ele foi encaminhado para a DEAN, a delegacia especializada em atendimento à mulher aqui de Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, a irmã do autor contou que a mãe estava cozinhando no momento e que ela também tentava dar remédios para o filho, que tem problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. Então, foi quando a mãe tentou dar esse remédio, ele, num momento de surto, pegou uma faca e, então, desferiu os golpes, as facadas, contra a própria mãe dele. O autor teria dado um outro golpe na idosa, que conseguiu fugir e ainda se esconder na casa de um vizinho. Enquanto tentava socorrer a mãe, a irmã teve os cabelos puxados e foi derrubada no chão pelo autor. Então, além dele dar facadas na mãe, ele ainda tentou grudar, agarrar a irmã dele. A polícia encontrou a vítima ensanguentada em uma cadeira com uma toalha, tentando estancar esse sangue, já que saía muito sangue dela. E, na casa, a PM encontrou e prendeu o rapaz. Ele foi levado para a delegacia de uma mulher e a faca que ele utilizou também foi encaminhada para a DEAN, para agora começarem essas investigações. A irmã confirmou que esse rapaz tem problemas psicológicos, então foi num momento de surto. E, claro, que a gente vai seguir acompanhando toda essa situação e também tentando informações sobre o estado de saúde dessa idosa de 68 anos. Até o momento não sabemos como ela está, apenas que ela está na Santa Casa aqui de Campo Grande, Rodrigo. Bom, obrigado, viu, Caio. E que história, hein? E que história. Até igual você falou também, a irmã desse rapaz, desse homem, que é um senhor, né, de 46 anos, tentou conter os ânimos, também foi agredida, foi machucada aí por esse homem. A gente vai continuar acompanhando essa história. E que história, viu? E que história, viu? E aí